Fala, galera! Eu sou a Ju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou muito apreensiva porque amanhã é o dia da viagem e olha o estado do meu quarto, gente. Eu simplesmente não arrumei a mala ainda, nem o Jean. A gente não teve tempo correndo atrás de papelada, trabalhando muito. E agora eu vou conseguir sentar e ajeitar tudo pra viagem. Vou mostrar pra vocês tudo que eu tô levando pra França, pensando já nos lugares que a gente vai, pensando nos conteúdos que eu tenho que criar e também as marcas que vão comigo. Então, se vocês querem saber tudo que eu levei na minha mala, continua assistindo esse vídeo, deixa o like, se inscreve e vem comigo. A primeira coisa e a mais cansativa pra mim pra fazer a mala é porque eu experimento cada look completo. Com sapato, com bolsa. Hoje eu não usei, eu não coloquei acessórios, essas coisas, porque eu tô muito cansada. Já é mais de meia-noite. E, enfim, não fiz tão completo, mas eu coloco tudo. Vou mostrar pra vocês experimentando alguns looks que vão. Bom, vendo um lookzinho aqui, pode ser pra jantar, pra almoçar, com a bolsinha. Esse macacão é da Farm. Comprei pensando na viagem mesmo. Super fofo. Esse aqui é o look que eu pretendo ir pra Aix-en-Provence. Lá onde tem os cantos de lavanda, que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, o look seria este aqui. Bem bonitão. E aí, com a rasteirinha preta que eu mostrei antes. Para que eu tô me sentindo muito blogueira internacional com esse look. Olha que coisa mais fofa, gente. Lá na França agora é verão. Então, um look bem fresquinho. Essa blusa é de um dos meus parceiros que eu tô levando na viagem, que é a Santa Moda. Esse short também é de outro parceiro que eu tô levando nessa viagem, que é a Nexo. Bolsinha Y Saint Laurent, um tênizinho. Olha isso! Tá muito fofo. Mais lookinho de loja parceira. Olha que coisa linda! Esse macacão é lá da Santa Moda. Tem uma jaqueta também, mas eu já tirei porque eu tava experimentando só ele aqui. Gente, olha que coisa linda. Tô muito apaixonada. Então, tá mais ou menos separada assim. Vou levar esses dois tênis, aquela rasteirinha. Aqui são bolsas, uma da Gucci e uma Saint Laurent. Aí, blusa, vestido, toda a parte jeans aqui. Ali também. E esse tênis tá pra fora porque eu já vou com ele. Entendeu? Então, agora eu vou guardar toda a parte de roupa, sapato. Vou colocar na mala calcinha, biquíni. E aí, eu vou pra juntar. Primeiro, juntar do lado de fora e depois colocar na mala os acessórios, carregadores, etc. Bom, aqui colocando as coisas na mala. Minha mala é bem grande. Como aqui eu vou virar pra cima... Aqui eu vou virar pra cima... Já é espirrando. Aqui eu vou virar pra cima e aqui vai ficar embaixo. Eu coloquei os tênis embaixo. Aí, coloquei primeiro as coisas mais pesadas, né? Os jeans. Aí, as blusas. Tem case da GoCase. Tem a minha... Estaxi. Calcinha, sutiã meia. Meu tripé. Cigarros eletrônicos do Jean. E... Agora eu vou começar a fazer meio que um checklist do que tá faltando. Gente, eu tô morta. Devem ser quase 2 horas da manhã. E eu ainda tô... Arrumando mala. É... Não sei se eu falei pra vocês, Mas a gente fez um upgrade. A gente ia de... Econômica a premium. Agora a gente vai de business. E... Eu acho que é mais confortável, né? E aí a gente tem direito a duas malas de mão. E duas bagagens grandes. Cada uma de até 23 quilos. Aí eu vou levar uma grande agora. O Jean vai levar uma grande agora. A gente tá levando uma mala menor dentro da mala dele. Que aí na volta fica uma e meia, né? Pra cada um. E vou mostrar pra vocês o que eu vou levar nas minhas malas de mão. Bom, aqui tá meu look. Sutiã. Calcinha. Blusa. Meia. Calça, casaco, máscara, acessório, relógio. E o tênis que eu vou. Eu vou justamente com o mais pesado, né? Que aí não faz peso na mala. Na mala grande foi isso aí mesmo que a gente falou. Roupa, chapinha, câmera. Meu tripé. É... Shampoo, continuador, essas coisas. Aí eu falei pra vocês que são duas malas de mão, né? Essa aqui é aquela maior da Goal Case que eu amo. Aí tem os documentos do meu devocional. Aí eu vou levar minhas duas bolsas na mala de mão. Porque eu morro de medo de perdê-las. Remédio. Maquiagens. Coisas de tipo escovar o dente. Essas coisas assim. Meu arquinho da Disney. Um arquinho normal. Lente. Coisa pra limpar a lente. Coisas de tecnologia e uns acessórios. Meus óculos. As minhas gominhas da Desinchar. Meu copinho Desincofe. Coisinha pra tapar o olho. E nessa aqui é isso. Aí tem a outra menor. É, na verdade eu errei. Aqui que vai meu copinho Desincofe. E o meu tapa-olho. Aí tem o cigarro eletrônico. Meu passaporte do J.A.R. Álcool em gel. Creme pra mão. Scrunch. Meu planner. Hidratante pra boca. Meu fone. Carteira. Toda papelada que a gente precisa. Nessa mochilinha. Então tá aqui montadinha a minha mochila. Minha malinha de mão. E a minha mala grande. Não façam igual eu e o Mozi. E arrumem suas malas com antecedência. Ai gente. Não. Nunca mais eu faço isso. Tô morta. Mas no final deu tudo certo. Isso que importa. E amanhã a gente vai viajar. Ah! Se você quer acompanhar a minha viagem. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar like nesse vídeo. Deixar seu comentário. E espero muito que vocês gostem. Eu tô super empolgada. Vamos realizar vários sonhos nessa viagem. E é isso. Então super beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.